Oi, oi, a pedina, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, galera, eu estou aqui no Flippacit, eu não sei falar, junto com a bananinha. Hello, hello, turu bom. E com a Mari. Oi. Então já vou deixando seu like, se inscreva no canal das duas, não sei se a Mari tem canal, mas deve ter. Então vamos lá pra primeira partida. Como eu sou, gente? Eu sou. Nossa, eu interrompendo a banana. Ah, não, a besta é a Mari. Não, cara, é sério, não, mano, tudo menos isso, mano. A Mari é a melhor besta do mundo, velho. Ai, eu não sei, eu nunca joguei com ela, então eu não sei de nada. Quem quer me dar um abraço hoje? Eu que não. Ninguém. Você não quer ir pra abraço. Mari, eu queria te falar que a Yana está bem aqui no meio, junto com o amiguinho dela, e eu não estou no meio, mas, tipo... Ela está no meio, mas eu não estou no meio, não estou vendo nada. Não estou vendo nada. Yana! O bom que esse mapa... Yana! Que isso? Não, eu te prendi, banana hacker. Banana hacker, parece a Yana, cara. Eu não estou sabendo o que está acontecendo, e eu não achei nenhum PC. Eu não estou achando PC. Cadê os PCs? Cadê os PCs? Gente, eu estou com muito medo da Mari, gente. A Mari passou de um bem assim, pertinho de mim. Eu acho que a Mari achou a Yana. A Yana? A Yana? A Yana? O que está acontecendo, gente? É que esses servidores estão alagados, e a Mari que eu sei que é o meu peito. Oi, amigo da Yana. Achei um PC, graças a Deus. O potinho. Ai, que perto, Mari. Lembre-me que eu sou sua amiga. Sou sua mãe. Tá bom, eu deixo você guardadinha, para ninguém te machucar. Pode ser? Não, Natasha, foda. O que é isso? Tá ficando sua pija. Nossa. A Mari está guardando o caixão da piscina, Natasha. Nossa. Natasha, eu não posso morrer, Natasha. A Mari está guardando o caixão da piscina da piscina da piscina da piscina da piscina da piscina da piscina. Eu tentei, Banana, eu tentei. A Yana estava aqui, tem medo, só que a Yana demorou muito. A Yana! Medo. Gente, eu queria deixar bem claro que eu agora vou dedular tudo. Não, mentira. Nossa. Eu vou aqui ajudar a Natasha. Meu Deus, Banana, eu tentei. Eu estava tentando estratégias, mas não rolou. Natasha, a Mari colocou a Yana. Não vai salvar a Yana, porque a Yana nunca salvou você. Tá. Eu bem feliz. Então, Natasha, o que você vai fazer? Não vai para o meio, porque a Mari estava passando por perto e ela foi numa salinha onde tem um potinho. Agora a Mari está indo para o meio, ela passou da porta do meio, está dando voltas, está quase entrando no meio. Abriu a porta do meio, entrou no meio, está subindo a escada rolante. Não, ela não subiu. Tudo bom, eu vou ficar calada. E ela vai pegar o menininho de cabeça. E ela ficou brilhava porque ele salvou a Yana. Continue entretando que eu vou hackeando. E ela coisou o menininho. E o menininho ia salvar a Yana. Mas essa não. O que seria do amor do menininho e da Yana? Foi tudo interrompido pela Mari. Meu Deus. Mari, você está feliz? Você esclagou o amor. Eu só sei que agora eu estou sozinha. Nossa, eu estou muito feliz porque ele é meu. Eu não vou salvar porque eu sei que eu vou ser pega. Eu não posso errar. Isso, Natasha, termina. Boa. Se a Mari estiver perto, eu te aviso. Nossa, se a Mari estiver perto, eu te aviso. Nem vai falar onde ela está. Vamos ver. Não gostei. Se está quente ou está frio, banana. Eu não sei. Ô, Natasha, cuidado. Toma cuidado. Não sei o... Ah, está muito... Isso, fica aí. Boa. A Mari não viu nada. Caraca, a Mari não viu nada. Natasha, cuida muito, Natasha. Cuida muito. Meu Deus, que partida emocionante. Ai, meu coração. Cara, ela está muito perto de você, muito mesmo. Para de falar, banana. Não, ela não está mais, relaxa. Estou eu e dois computadores. E uma besta, bestada. Nossa, eu estou na taxa. Ah, não, não está, não. Não, ela foi para o lado errado. Ai, meu Deus, que medo, banana. Eu sou uma cobra. Deixa eu... Deixa eu expectar a Natasha. Natasha, ela está aí, moça. Eu estou. Eu não vou sair daqui por um bom tempo. Nossa, a Mari, ela já descobriu um milhão de computadores e, tipo, nem te achou ainda. Natasha, vai. Ela está aí. Ah, não está, não. Esquece, ela entrou na sala errada. Banana, para de falar que você está piorando as coisas. Tá bom. Nossa, eu estou vendo ela. Eu estou vendo ela, banana. Eu estou vendo ela. Ah, é? Onde ela está? Onde ela está? Natasha, vai. Nossa, e começou as aventuras de Poliana aqui, tudo bom? Natasha, se eu fosse você, foi aqui o seu melhor rápido possível. Já sabe que a Mari veio em todas as salas, mas ela não olhou na sala que você está. Eu vou continuar aqui. Atá. Atá, que legal. Isso, Natasha, finalmente tomou coragem, amiga. Ah, sai, Natasha. Olha ali, que foi isso, boa. Natasha, se esconde, Natasha, se esconde. Isso, ainda bem que isso fez. Ah, Natasha, eu consigo. Eu amo essa sala. Isso, olha ali, Natasha, olha ali. Oh, boa, Natasha. Como eu não estou mais no jogo porque alguém me matou, eu tenho que ficar lá arranhando o jogo. Meu Deus do céu, cara. Já vem. Boa, Natasha, boa, Natasha. Mostra de que você é minha mãe. Isso, fecha, fecha, fecha. Natasha também demora, um ano tem que fechar uma porta. Isso, fecha, fecha, boa. Ai, meu Deus do céu, coração, banana. Eu vou executar a Mari. A Mari só agora que você sai daquela sala, da bateria. Ai, meu couro. Ela está na piscina. Ah, a Mari está na piscina. Para. A Mari está no meio, Mari. A Natasha está no meio. A Mari está mutada ou o quê? Está viva, Mari? Não. A Mari está concentrada. Ah, tá. A Mari está confiçada. Ai, meu Deus. Medo. Natasha. E aquelas, né? Meu zé ricordia. Ai, acho que essa partida é mais doida do canal. Ai. Ai, meu coração, gente. Meu coração. A Mari está na piscina. A Mari está na piscina. Oi. Tanda. A gente está numa sala em que tu tinha hackeado. Então, está de boa. Ah, tá. Vai. Não vai para o meio. Que meio? Eu estou longe do meio. Estou bem longe do meio. Eu nem sei onde é que é o meio. Tá engraçado que a Mari, ela descobriu um monte de computador. Na verdade, ela descobriu o último computador. Nossa. Uau. Isso, Natasha. Boa, Natasha. Isso, boa. Isso, isso. Relaxa. Respira. Eu não estou achando o último computador. Eu estou andando por aí. Não estou achando. Tati, está naquela salinha perto do meio, o último computador. Tá, vou tentar chegar lá. Ela não está achando. Abacaxi. Ela não está achando, tadinha. Ela não está achando. Nem a Mari. Nem a Mari. Não é. Isso. Ai, meu coração. Meu Deus do céu, cara. Ela está com o computador. Meu Deus do céu. Ela também é burra. É desacento. Burra é você. Quem foi que morreu primeiro mesmo? Ah, tá. Também com esse lag de jogo? Mas que é o quê? Ih, colocando a culpa no lag, tadinho. E do outro vídeo que morreu. E quem no outro vídeo que morreu? Ah, por primeiro? Não sei. O Banan de Mari? Não fui eu. Foi o amigo da IA. Ah, não fui eu. Oh, Banana. Tem mais um PC, né? Que não foi hackeado, né? Tem vários PCs que não foram hackeados. Ah, tá. Então eu vou para aquele lá. Tá. Tá. Ai, eu não vou falar muito. Para onde? Para qual que eu estou? Tem um perto da sala de ciências. Desculpa, tem um monte de coisa. Se eu soubesse onde é que fica a sala de ciências? A Mari sabe. A Mari estava lá até agora. Natasha! Meu Deus do céu. Ah, que burra que eu sou, mano. Meu Deus do céu. Não! Boa, Natasha. Boa, boa. Vai lá, rápido, Natasha. Ai, eu acredito aqui. Isso. 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 Socorre, Natasha. Avaquece! Avaquece! Meu Deus, Natasha. Meu Deus, Natasha. Boa, Natasha. Boa, Natasha. A Mari está abrindo uma porta. Para lá ou para cá? Para lá? Banana. Vai para o mais escuro. Não, não vai para o mais escuro. Não, não vai para o mais escuro. Isso. Ai, meu coração. Cuidado, Natasha Panda. Meu Deus do céu. Não, Natasha. Não, Natasha. O que eu faço? Pula. O que eu faço? Pula. Natasha, corre. A Mari está aqui em uma sala bem perto de você. Vai. Não! Banana, obrigado. Você ajudou muito. Não, não, banana. O que você fez, banana? O que você fez, banana? O que você fez, banana? Não, banana. Não, banana. Eu te avisei e vocês já saibam de fugir, mas não. 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 Ficou a pinta da voz de um bezerro. Ai, socorro. Ai, para de me empurrar. Ah, não. Eu estou rindo de Nerf. Ai, gente. Essa partida foi a partida mais louca e mais emocionante da minha vida, né, gente? Misericórdia. Eu estou... Meu Deus. E, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem muito like, fantástico. Like! Pela minha morte aqui, né? Então, é isso. E fui. Tchau.